Pessoal, vamos dar continuidade aqui na leitura da lei número 14.785 de 2023, que é a nova lei dos agrotóxicos. Nesse vídeo de hoje vamos tratar do capítulo 4, é um capítulo bastante extenso, então no vídeo passado eu estava com a voz um pouco rouca, nesse vídeo eu estou com a voz melhor, é importante porque ele vai longe. O capítulo 4, ele trata dos procedimentos de registro. Então ele vai do artigo 12 ao 25º, então do 12 ao 25º, e é dividido em nove sessões. Vamos passar aqui pelas sessões primeiro, depois a gente entra em cada artigo dentro de cada sessão. Mas basicamente, a sessão 1, ela trata do registro, a sessão 2 trata das matérias-primas, dos outros ingredientes e dos aditivos, A sessão 3, do registro de produto idêntico. A sessão 4, da autorização da extensão de uso de agrotóxicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente. A sessão 5, do comunicado de produção para exportação. A sessão 6, da permissão para importação. Na sessão 7, nós temos que ela trata do registro por equivalência. Na sessão 8, do registro de pessoas jurídicas. E na última sessão, a sessão 9, do sistema unificado de cadastro e utilização de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental e informatizados. Então, sem mais delongas, vamos lá para a leitura. E aí, então, cada sessão aqui eu vou deixar indexado para ficar mais fácil de encontrar no vídeo se você tem interesse em algumas dessas sessões específicas. Bom, vamos lá. Na sessão 1, então, do registro, nós temos já no artigo 12, o artigo 12, que o registrante deverá apresentar ao órgão federal registrante... O registrante deverá apresentar ao órgão federal registrante requerimento de registro de produtos técnicos, de produtos formulados, de pré-mistura e afins, de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental, conforme dados, estudos, relatórios, pareceres e informações exigidos de acordo com as diretrizes e as imposições desta lei, por meio do sistema informatizado. Que, lembrando, é aquele sistema que trata lá na sessão 9, que vai ser a partir do artigo 22. Então, parágrafo 1º, os registrantes e os titulares de registro fornecerão obrigatoriamente à União as inovações concernentes aos dados fornecidos para registro de seus produtos. Parágrafo 2º, a empresa registrante deverá apresentar a análise de risco juntamente com o requerimento de registro ou de alterações pós-registro dos produtos com ingredientes ativos novos no Brasil e de outros que alterem o nível de exposição, tais como o aumento da dose, inclusão de cultura e modificação de equipamento de aplicação. Parágrafo 3º, a empresa registrante é responsável pelo teor das informações fornecidas. Parágrafo 4º, a contagem do prazo será suspensa caso qualquer dos órgãos avaliadores solicite por escrito e fundamentalmente documentos ou informações adicionais e será reiniciada a partir do atendimento da exigência. Então, a partir do momento que algum órgão registrante solicite mais documentos, esse prazo ele para de contar e a partir do momento que a empresa fornece esses dados, novamente retorna, porque não pode contabilizar um período de tempo que a empresa ficou de entregar algum documento, não foi entregue, enfim. Parágrafo 5º, a falta de atendimento de pedidos complementares no prazo de 30 dias implicará o arquivamento do processo e o deferimento do pleito pelo órgão encarregado do registro. O indeferimento do pleito, né? Salvo se apresentada formalmente a justificativa técnica considerada procedente pelo órgão solicitante que poderá conceder prazo adicional, o que será obrigatoriamente comunicado aos demais órgãos para as providências cabíveis. Então, uma vez que foi solicitado ali algum documento, a empresa, de repente, talvez tenha que fazer um novo teste ou algo do tipo. Isso não pode ser entregue, então é uma mudança mais profunda, né? Não pode ser, não é algo meramente documental ali. Então, se não for entregue em 30 dias, o pedido é indeferido e o processo é arquivado. Mas a empresa pode dizer, ó, não, calma, estou precisando aqui mais prazo da justificativa. E aí ocorre a comunicação formal, então tem aí a extensão do prazo. Artigo décimo terceiro, o registrante de produto ou o titular de registro deve apresentar ao órgão registrante, quando solicitado, amostras e padrões analíticos considerados necessários conforme diretrizes estabelecidas pelo órgão federal registrante. Então, aqui encerra a primeira sessão. Na sessão 2, das matérias-primas dos outros ingredientes e dos aditivos. Então, no artigo décimo quarto, que é o único artigo dessa sessão, trata que serão consideradas, autorizadas as matérias-primas específicas no processo de síntese do produto técnico registrado e do produto técnico equivalente registrado, bem como os outros ingredientes e aditivos utilizados na fabricação de produtos genéricos, de produtos formulados e afins. Parágrafo único, o órgão federal registrante publicará e manterá atualizada a lista de matérias-primas, de outros ingredientes e de aditivos autorizados. Sessão 3, do registro de produto idêntico. Então, produto idêntico, para quem não se recorda, está lá no primeiro vídeo onde tem as definições. Artigo décimo quinto. Então, artigo 15. O agrotóxico ou o produto de controle ambiental idêntico será registrado em até 60 dias, com o uso dos mesmos dados e informações de outro produto já registrado pelo mesmo titular ou por terceiros autorizados, quando apresentar composição qualitativa e quantitativa idêntica ao produto, claro, ao produto já lançado, os mesmos fabricantes ou os mesmos formuladores e a mesma indicação de uso, as mesmas doses e apenas a marca comercial distinta. Então, o que é um produto idêntico, pessoal? Ele não é um produto como o genérico, que a de venda é um produto técnico equivalente. Ele tem a mesma formulação, é para a mesma cultura, na mesma dose, com o mesmo método de aplicação, só que muda ali a marca. Mas, ainda assim, o formulador ou o fabricante é o mesmo. Parágrafo primeiro. O registrante da marca comercial deverá depositar no órgão registrante o novo rótulo e a documentação em conformidade no disposto do caput desse artigo. Parágrafo segundo. O órgão registrante terá o prazo máximo de 30 dias contado da data do requerimento para publicá-lo no Diário Oficial da União ou no seu sítio eletrônico. Então, por que é um prazo menor? Justamente porque é simplesmente uma alteração mais formal. Então, de um produto idêntico, ele tem que ser basicamente praticamente o mesmo produto com outro rótulo, com outra marca. Então, vamos para a sessão 4. Sessão 4, ela trata da autorização de extensão de uso de agrotóxicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente, que são aquelas CSFIs. Então, artigo 16. Instituições representativas de agricultores ou de profissionais legalmente habilitados e conselhos de categorias profissionais legalmente habilitadas, entidades de pesquisa ou de extensão ou os titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante a autorização da extensão do uso de agrotóxicos ou afins já registrado para controles de alvos biológicos em cultura com suporte fitossanitário insuficiente e deverão instruir o processo com os estudos para análise do órgão registrante caso necessário. Então, basicamente, aqui está dizendo assim, pessoal, aqui, conselhos de classe, provavelmente aqui está se referindo mais ao CREA, mas enfim, ou órgãos de pesquisa, enfim, ou as próprias empresas, que são as principais interessadas por aumentar o mercado do agrotóxico que ela utiliza, às vezes, fazer toda a pesquisa, enfim, em cima de uma nova cultura não é vantajoso aqui pensando do ponto de vista somente econômico, da empresa que está lançando o laboratório. Então, lança para uma cultura com maior área, por exemplo, soja, milho, enfim, e aí, esse produto aqui para fora larga é utilizado, então, pega a folha estreita, por exemplo, para utilizar na soja, eu poderia usar no amendoim. O amendoim não tem tanto interesse econômico, então, de repente, não é vantagem para o laboratório lançar. Então, aqui na lei, eles abriram essa, o que não existia anteriormente, na lei de 89, para cada cultura deveria ser feito todos os estudos novamente, enfim, não vou entrar no mérito aqui se o que é o certo e o que é o errado, não condiz a mim, mas, enfim, agora está entendido que com essa criação das culturas com suporte sanitário insuficiente, pode ser solicitada aí essa reutilização, digamos assim, de um produto já lançado para outra cultura. Parágrafo primeiro, o órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as empresas detentoras de registro do produto solicitado e emitirá parecer conclusivo acerca do defensivo, desculpa, acerca do deferimento ou não da autorização de extensão de uso para as CSFIs no prazo de 30 dias, com publicação do resultado no Diário Oficial da União ou em seu sítio eletrônico. Esse, aqui sim, agora dando a minha opinião, dando o meu pitaco, esse prazo realmente me pareceu um pouco estreito, então, pensando do ponto de vista que ele tem somente 30 dias ali para fazer toda essa avaliação, enfim, e dar o parecer, mas, enfim. Parágrafo segundo, o órgão federal registrante indicará alternativa para a cultura e o alvo biológico no caso de o pleito ser indeferido. Aqui, novamente, parece que está jogando a batata quente nas mãos do órgão federal registrando, então, se ele diz, olha, então, digamos assim, estou com um problema de um percevejo, enfim, alguma cultura ali, fitossanitária insuficiente, alguma CSFI, e eu posso utilizar algum inseticida registrado, sei lá, para a soja, enfim, que são as, estou usando a soja como exemplo porque são grandes culturas que têm um estudo maior, tem muito mais interesse econômico em lançar agrotóxicos para esse mercado, então, enfim, geralmente é desse mercado que a gente sabe, geralmente é desse mercado que é utilizado. Qual é a questão aqui? Então, se ele diz, não, não pode ser utilizado, se o órgão federal registrante, ele já tem um prazo estreito, 30 dias, e se ele indefere o uso, digamos assim, se ele diz que não é possível, né, fazer esse uso, então, ele fica na obrigação aqui, né, de indicar uma alternativa para aquele alvo biológico, então, por exemplo, se o, se está sendo solicitado ali para incluir para um percevejo que está atacando, enfim, outra cultura, folha larga, seja, enfim, uma, outra CSFIs, e o órgão federal registrante indefere, o pleito, ele deve dizer, olha, não, para esse percevejo nessa cultura, usa esse outro aqui, então, isso acaba sendo, no meu ponto de vista, assim, algo muito, está colocando a batata quente nas mãos do órgão federal registrante, sendo que ele deveria somente ali avaliar o mérito se condizam ou não e não estar trazendo alternativas, né, para aquilo, não sei se consigo explicar essa questão, mas, enfim, a nova lei é assim. Parágrafo terceiro, a autorização prevista no caput deste artigo concede ao agricultor o direito do uso do ingrediente ativo desde que recomendado por profissional legalmente habilitado e de acordo com as regras estabelecidas pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura. Parágrafo quarto, o órgão federal responsável pelo setor da agricultura deverá disponibilizar as recomendações e a extensão de uso do agrotóxico autorizadas em seu sítio eletrônico. Isso provavelmente vai acontecer via Agrofit, né, para quem conhece a plataforma. É muito provável que vai ser por lá. Parágrafo quinto, será realizado o monitoramento de resíduos dos órgãos federais competentes nas CSFIs que tenham o uso do agrotóxico ou fins autorizados na forma do caput deste artigo. Então, está aí o capítulo quatro, que trata das culturas com suporte fitossanitário insuficiente, né, a CSFIs. Desculpa, capítulo não, sessão quatro. Agora vamos para a sessão cinco do comunicado de produção para exportação. Artigo 17, os agrotóxicos, os produtos de controle ambiental e afins destinados exclusivamente à exportação serão dispensados do registro no órgão registrante que será substituído por comunicado de produção para exportação. Então, entendo aqui, pessoal, somente que for produzido específico para exportação, daí não pode ser utilizado no mercado nacional, no mercado doméstico. Então, parágrafo primeiro, a empresa exportadora deverá comunicar ao órgão registrante o produto e os quantitativos a serem exportados em sua destinação. Parágrafo segundo, o órgão registrante acolherá o comunicado por meio de sistema de controle informatizado. Então, é somente uma comunicação, olha, estou produzindo tal agrotóxico e vai ser exportado no lote com determinado volume, X volume, e vai ser exportado para esse ou aquele país. Sessão seis, da permissão para importação. Então, artigo décimo oitavo, prescinde do registro a declaração do estado de emergência fitossanitária pelo poder executivo em função da situação epidemiológica que indique risco iminente de introdução de doença exótica ou praga quarentenária ausente no país ou risco de surto ou epidemia de doença ou praga já existente caso em que o órgão registrante é autorizado a anuir com a importação e a conceder permissão emergencial temporária de produção de distribuição de comercialização e de uso de agrotóxicos de produtos de controle elemental e afins conforme os artigos 52 e 54 da lei 12.873 de 2013 aqui no caso da importação somente tem que existir essa declaração de emergência sanitária pelo poder executivo seção 7 do registro por equivalência então artigo 19 produtos técnicos poderão ser registrados por equivalência quando possuírem o mesmo ingrediente ativo cujos teor e conteúdo de impurezas não variem a ponto de alterar o seu perfil toxicológico conforme os critérios e os procedimentos sobre equivalência estabelecidos pela FAO parágrafo único os estudos e os testes de equivalência poderão ser realizados por órgãos por instituições de pesquisas ou por laboratórios públicos ou privados credenciados pelo órgão federal competente artigo 20 o órgão federal registrante informará ao requerente de registro por equivalência se o produto técnico de referência indicado contém ou não os estudos os testes os dados e as informações necessárias à avaliação do registro no prazo de 15 dias contado da solicitação do registro de produto técnico por equivalência então aqui esse artigo tem três parágrafos parágrafo primeiro quando o produto técnico de equivalência indicado não contiver os estudos os testes os dados e as informações necessárias à avaliação o órgão federal registrante ouvidos os demais órgãos informará ao requerente de registro por equivalência quais produtos técnicos estão aptos a serem indicados como produto técnico de referência para o ingrediente ativo de interesse ou a alternativa de encaminhamento para o pleito de registro no prazo de 30 dias após o prazo previsto no caputo desse artigo parágrafo segundo os produtos técnicos registrados com base em equivalência não poderão ser indicados como produtos técnicos de referência então se ele é equivalente a algum outro ele não pode ser a referência é claro os produtos com registro cancelado poderão ser indicados como produtos técnicos de referência desde que atendam aos requisitos previstos na legislação para registro agrotóxico de produtos de controle ambiental e afins e contenham os estudos os testes os dados e as informações necessárias ao registro por equivalência então até mesmo um produto que já tenha o registro cancelado ainda assim ele pode ser um referência seção 8 então trata do registro de pessoas jurídicas artigo 21 as pessoas jurídicas que sejam prestadoras de serviço para terceiros na aplicação de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins ou que produzam importem exportem ou comercializem são obrigadas a promover registro único no órgão federal registrante de forma a permitir a sua identificação e as suas atividades e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes e os órgãos competentes dos estados e dos municípios parágrafo primeiro são prestadoras de serviços às pessoas jurídicas que executam um trabalho de prevenção de destruição e de controle de seres vivos considerados nocivos com a aplicação de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins parágrafo segundo nenhum estabelecimento que exerça atividades definidas no caput desse artigo poderá funcionar sem a assistência e a responsabilidade de técnico legalmente habilitado parágrafo terceiro cada estabelecimento terá registro específico e independente ainda que exista mais de um na mesma localidade de propriedade da mesma pessoa empresa grupo de pessoas ou grupo de empresas isso quanto quando o estabelecimento produzir ou comercializar outros produtos além de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins estes deverão estar adequadamente isolados dos demais agora vamos para a sessão nove que é a última sessão ela trata do sistema unificado de cadastro e de utilização de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental informatizado então ao longo de vários trechos da lei diz ali o cadastro num sistema informatizado como será esse sistema informatizado ou como deve ser então artigo vigésimo segundo é instituído o sistema unificado de cadastro de utilização de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental informatizado que nome cumprido de abrangência nacional que será implantado mantido e atualizado pelos órgãos registrantes no âmbito de suas competências parágrafo primeiro deverão ser cadastrados no sistema que trata o capute os estabelecimentos produtores manipuladores importadores e exportadores as instituições dedicadas a pesquisa e a exportação e a exportação os distribuidores os profissionais legalmente habilitados os agricultores usuários e prestadoras de serviço para terceiros na aplicação de agrotóxico e de produtos de controle ambiental parágrafo segundo o sistema de que trata o capute será regulamentado pelos órgãos registrantes no âmbito de suas competências parágrafo terceiro o sistema de que trata o capute será estruturado por meio da captura de dados por via eletrônica dos receituários agronômicos emitidos por profissional legalmente habilitados parágrafo quarto a venda de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental aos usuários será feita por meio de receituário agronômico prescrito por profissional legalmente habilitado salvo casos excepcionais que forem previstos no regulamento desta lei parágrafo quinto o receituário agronômico eletrônico obtido do sistema de que trata o capute deverá conter no mínimo então essas são informações mínimas que tem que ter no receituário agronômico eletrônico nome do usuário e endereço cultura e área ou valores tratados local da aplicação e endereço nome comercial do produto utilizado quantidade empregada do produto comercial forma de aplicação data da prestação de serviço precauções de uso e recomendações gerais relativas à saúde humana a animais domésticos e a proteção ao meio ambiente identificação e assinatura do responsável técnico do aplicador e do usuário então no fim tem que assinar o agrônomo enfim o responsável técnico o aplicador que vai ser o operário agrícola e o usuário artigo artigo 23 a empresa requerente deverá comunicar quaisquer alterações estatutárias ou contratuais aos órgãos federais registrantes e fiscalizadores até 30 dias após o seu registro em órgão competente artigo 24 as empresas importadoras exportadoras produtoras ou formuladoras de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins passarão a adotar para cada partida importada exportada produzida ou formulada codificação específica que deverá constar de todas as embalagens dela originadas vedado o uso do mesmo código para partidas diferentes então cada lote tem que ter uma identificação cada partida na realidade tem que ter uma identificação única e por fim o último artigo desta sessão desse capítulo o artigo 25 as pessoas jurídicas que produzam comercializem importem exportem ou que sejam prestadoras de serviços para terceiro na aplicação de agrotóxico de produtos de controle ambiental e afins são obrigadas a manter as disposições dos órgãos de fiscalização ou livro de registro ou outro sistema de controle com então eles devem ter uma base de dados que é o que chamam aqui de livro de registro com quais informações então vamos lá no caso de produtor de agrotóxicos de produtos de controle ambiental de seus produtos técnicos e afins deve conster relação detalhada do estoque existente e nome comercial dos produtos e quantidades produzidas e comercializadas esse é o caso do produtor de agrotóxico no caso dos estabelecimentos que comercializem agrotóxicos produtos de controle ambiental e afins no mercado interno ou seja no mercado doméstico ele deve ter a relação detalhada do estoque existente e o nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas acompanhadas dos respectivos receituários então se ele comercializou obrigatoriamente ele tem que ter recebido um receituário no caso dos estabelecimentos que importem ou exportem agrotóxicos produtos de controle ambiental e afins deve ter relação detalhada do estoque existente nome comercial dos produtos e as quantidades importadas ou exportadas e a cópia das respectivas autorizações emitida pelo órgão federal competente agora no caso das pessoas jurídicas que sejam prestadoras de serviço para terceiros na aplicação de agrotóxicos de produtos de controle ambiental e afins essas pessoas jurídicas essas empresas elas devem ter a relação detalhada do estoque existente programa de treinamento dos seus aplicadores nome comercial dos produtos e as quantidades aplicadas acompanhado dos respectivos receituários e da guia de aplicação e uma cópia do receituário agronômico ok pessoal então aqui nós terminamos o capítulo 4 encerramos aqui a sessão 9 do capítulo 4 a partir do próximo vídeo vamos fazer a leitura aí comentado do capítulo 5 tá bem então se assistiram até aqui agradeço pela presença de vocês se puder deixa o like se inscreve no canal e muito obrigado tchau 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 A CIDADE NO BRASIL